Vem, 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 vem Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de Coyó É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de Coyó É porque é o velho Yeah, J Topo Não reclama não, aí Não reclama não, não, não Não reclama não, aí Não reclama não, não, não Não reclama não, aí Guinais, guinais, guinais É feitinha no peitinho e no bundão Tom soca soca no rabetão Toca com pressão 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 Sete filha da bundão, fica com pena pode me fuder Tanta pan na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições do quarto, de lado, de frente e de costa Hoje eu quero ganhar uma toça de pirota Vai Luan, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos coxa preta Vai Luan, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos coxa preta Bala doce, uísque, lança Bala doce, uísque, lança Cabe a mistura perfeita Que a piranha ama Bala doce, uísque, lança Bala doce, uísque, lança É a mistura perfeita Que a piranha ama Vai Poutranca, Poutranca Vai Poutranca Vai Poutranca Vai, o poupão balança Vai Poutranca Poutranca Vai Poutranca Vai Poutranca Vai, o poupão balança Yeah, Jítulo! Não reclama não, aí! Não reclama não, aí! Não reclama não, 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 não reclamar não, aí E nós, e nós, e nós é peitinha no peito e no bundão Então soca, soca no rabetom Toca com pressão Então soca, soca no rabetom Boca com pressão Então soca, soca no rabetom Boca com pressão Então soca, soca no rabetom Boca com pressão É tio, filha da bunda Fica com pena, pode me fuder Eu toco na minha bunda Falando que hoje tu vai me comer Comi todas as pressões, não boto de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma força de pirota Vai Luão, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai Luão, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Fala doce, uísque, lança Fala doce, uísque, lança Cabe a mistura perfeita Que a piranha ama Fala doce, uísque, lança Fala doce, uísque, lança É a mistura perfeita Que a piranha ama Vai por tranca, por tranca Vai por tranca, vai por tranca Vai por tranca, vai por tranca Vai, o portão balança Vai por tranca, por tranca Vai por tranca, vai por tranca Vai por tranca, vai por tranca Vai, o portão balança